Olá pessoal, bem-vindo. Bom, eu vou aqui começar a fazer uns vídeos sobre os personagens do Heroes. A gente tem aqui, eu vou tentar entender o máximo do personagem e tentar fazer, na minha concepção, o melhor build que tem, tá? Então eu vou deixar aqui algumas dicas do herói. Então o primeiro que eu vou fazer, eu vou tentar fazer assim o herói quando chegar, pelo menos ele no 20, sabe assim? Ou ele douradinho, tá? Porque aí pelo menos aqui, eu devo ter pelo menos uma 100 partidas. Então eu já joguei bastante, eu tenho bastante prática. E eu vou dar os macetes que o VAR é interessante você estar usando ele. Bom, ele é uma multiclasse, tá? Você vem aqui, pode perceber, tá vendo? Ele é um guerreiro corpo a corpo. Só que o interessante dele é quando ele, bem feito lá, as skills, você consegue tancar os bosses. Então assim, ele é um ótimo personagem pra linha lá no comecinho, pra estar batendo de frente lá, segurando a line. E também lá pro level 15, mais ou menos, ele facilmente leva os qualquer boss sozinho, entendeu? Eu vou usar aqui quais são as skills que eu tô jogando com ela. E eu vou deixar aqui no modo contra, e há mais pessoas contra, não bot contra bot, tá? São pessoas que vão estar atentando no jogo. Que pelo menos eu consigo estar comentando se eu for partida mesmo, mas não dá tempo nem de pensar um pouco. E aqui, eu vou estar fazendo todos os vídeos que eu vou fazer dos heróis, vai ser contra os... Pessoas aleatórias contra bot, pelo menos o bot aqui, intermediário. Olha que tem esse bot aqui, ele é mais forte que muito jogador, viu? E assim, qual que é a vantagem do Vario, né? Se formando dia tinha skills, você consegue bater nele, tá? Do seu oponente, e recuperar a vida. E também bloquear os ataques. Então você tem uma mega vantagem aí, contra alguns oponentes mais fracos. Qual o ponto fraco dele? Como é corpo a corpo, você vai perder um pouco, digamos, os heróis que jogam algum elemento em você, sabe? Assim, jogam magia de longe. É isso que vai estar te afetando um pouco mais. Quando você pegar um herói na mesma line, de corpo a corpo, você vai ter que ir bem. Não tem muito segredo, não. Eu devo estar aqui já... Ah, dá pra ver o gold aqui, né? Você vem na coleção aqui, ó. Enquanto tá carregando lá. Eu já comprei todos os heróis, né? Então eu tô esperando baixar isso aqui pra 10 mil, ó. É uma dica, né? Não compre... Não compre... Não compre o herói com 15 mil. Espera baixar lá, você viu que tá com 15 mil de gold? Mesmo o herói que lançou, ele... Ele... Costuma ficar com 10 mil, custando 10 mil no máximo. Então foi um herói lendário. Tem alguns heróis bem mais baratos. Bom, nessa line aqui, ó. A gente vai ter aqui, ó. Um Ragnaros, um Altael. O Morales, que é um suporte, né? Temos dois suportes. O Medivh e o Morales, aqui. Pra... Ah, esse é um mapa novo, ó. Esse mapa aqui... Garganta de Alterac. Não lembro desse mapa aqui. Então assim, pode ver que são os outros bots, tá? Dá pra dar tempo pra gente pensar também. E até tá... Ah, eu tô cortando um pouco o meu... Deixa eu puxar um pouco... Não, deixa assim mesmo. Tá um pouquinho a mão aqui, passando pra cá. Mas se a gente... Se eu puxar muito pra cá, o vídeo... Deixa eu puxar um pouquinho pra cá, um pouquinho, só pra gente não ter um tanto... Pronto, aqui assim, ó. Tá? Enquanto carrega aqui, eu vou dar uma ajeitadinha aqui. E não esqueça de dar o seu joinha, seu like, né? Vou te mostrar um pouquinho dessa partida aqui. Deixa o seu comentário aqui embaixo no vídeo também. Deixa o seu... Acer, aperta o sininho, né? Deixa o seu like aqui. E aí a gente vai trocando ideias sobre os personagens. Se tiver um outro build que você achar interessante. A diferença do Dota e do Heroes que já vem pré-montado. Então se você não tem arma pra comprar, você só monta as skills. Aí eu vou falar um pouquinho rápido sobre cada uma. Mas basicamente eu vou talpando as que eu prefiro. Porque você forma... Na escolha das skills, você consegue formar bem o seu personagem. Então o meu personagem, ele é... Até o level 4 eu vou ter uma dificuldade. No level 7 eu vou estar muito bem. Porque eu vou dobrar aqui, ó. Enquanto tá carregando. É uma pinha nova, né? Então a gente vai vir nessa aqui, ó. Jornada do Rei, ó. A gente vai... Deixa eu ficar na line aqui. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Missão. Golpear 50 vezes. O inimigo. Ok. Participar de 5 abates. E coletar 20 globos de regeneração. Isso aqui. O Pando. Eu consigo ir lá pro level... Level 10 ao 15. Né? Se eu permanecer bem na line. Tá? Então o primeiro skill que eu vou estar usando vai ser essa. Na quarta, tá vendo? Eu vou pôr isso daqui, ó. Lâminas duplas. Tá vendo? Enquanto carrega. Na sétima, eu vou estar usando isso aqui, ó. Tá? Que é pra poder manter o... Eu bato e recupero a minha vida, tá? Me pôr enquanto eu tinha um bom aqui no comecinho. Pra participar do fight aqui, ó. Eu acho que eu tô com um pouquinho de lag, mas... E esse aqui, ó. Esse tiro 1 aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Opa. Você usa mais pra... Pra dar os clips, tá vendo? Temos aqui um... Eu tô com um pequeno lag. Opa. Ah, Ragnar, você ficou à minha frente. Me atrapalhou. É, eu tô com um pequeno delayzinho aqui, viu? Eu acho que não atrapalha no vídeo, não. Ainda bem que tá no bot. O lagzinho aqui não é... Eu acabei não pegando... Nossa, eu tô... Nossa, eu tô com um lag de alguns segundos mesmo, viu? Mas tudo bem. Dá pra... Só tem que ficar esperto aqui, que eu não posso avançar muito. É, eu não consegui fazer... Eee... Ragnar, você é muito boa. Aqui só mantendo a line aqui, tá vendo? Nossa, tá horrível. Mas... Não sei se é o lag do jogo... Bom, quem tá jogando contra um... Deixa eu pegar essa aqui... Agora já tem ataque duplo, tá? Então aqui, ó. Vou pegar... Lâminas duplas de fúria, tá vendo? É esse que vai me atacar mais rápido. Isso aqui, você leva a torre mais rápido, tá vendo? Aproveitar que eu tô com esse lag aqui. Vou pegar sempre os... Não sei se é o lag do jogo, mas eu tô bem mal de ping aqui, viu? Deixa eu... Vou aproveitar aqui, ó. Preciso manter a line aqui, não. Vou recuperar lá. Vou pegar essa aqui, ó. Ragnar também. Tá, esse aqui é um mapa novo. Vou só matar esse aqui só, e vou lá participar do fight, lá. Espero que... Não, o lag da iris é muito topeira, lá. Morreram dois, aí, então. Vou participar do fight, lá. Porque eu preciso... Fizemos por merecer, meus amigos. A luz de vento bravo brilha corte. Vai, Morales. Agora, assim, ó. No set, tá vendo, ó. Já pego esse ataque básico aqui. No set, vou voltar aqui. Tá, estamos aqui no set. Tá vendo, ó. No set, tá vendo, ó. Fôlego renovado. Meus ataques básicos, eles me dão live. Entendeu? Então, não preciso ficar retornando pra base, nada. É, não vou ter que conseguir ser preciso, porque... Tô muito... Ó, eu tô... E aí, eu vou bater no meu lap, tá vendo, ó. Fiquei lá na frente, lá. Só pra ajudar aqui, ó. Enquanto eu vou bater, sempre pegando lá os goblins de vida, tá vendo, ó. Pra mim, é fundamental isso aqui, ó. Pronto. E aqui, eu vou poder, ó, tá vendo. Já no 10, eu vou pegar pra poder me proteger, tá vendo, ó. Fica... Fica protegido ao parar. Não é pra vocês aí, vai tão rápido, filhos. Opa. Tá vendo? Me protegi da torre, né. Como eu tô aqui, ó. Ó, tá vendo, ó. Eu vou sair aqui, porque... Eu quero demorar um pouquinho mais pra jogar aqui. E eu vou começar a pegar os globos aqui, ó. Porque eu preciso mais, ó, tá vendo. Mais 13 globos de vida. Vou pegar mais um aqui. Vou só dar uma... Já posso voltar aqui, ó. E assim, eu tenho um ataque duplo, né. Me protejo e bato nos mob, ou nos inimigos. Meu live recuberto, tá vendo, ó. Então, com essa build aqui, lá no level 15 eu consigo solar os bosses lá. Eu vou ficar brincando aqui só pra poder pegar os globos de vida. O mais fácil, às vezes, é ficar na line mesmo, né. Mas eu vou forçar aquela de baixo. Já pra... Bom, já tomo no outro level. Aí você vai pegar esse aqui, ó. Tá vendo, ó. Coop Heróico. Reduz a cura dos inimigos. Então, quando eu bater no inimigo aqui, ó. Opa. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Tem que matar esse aqui, ó. Sempre vai no suporte, né. Suportezinho ali, você mata ele. E o que ele deixou... Ele fora. Bom, tá vendo, faltam mais dois globos aqui de vida. Vou pegar o de cima. Já pego esse daqui, enquanto eles vão contestar lá. Vou rolar um pouquinho aqui pra poder pegar todos os... Pelo menos até o level 15, né. Porque aí já fica direitinho pra vocês entenderem. Então, você viu ali, né. O que eu fiz? Vou me atacar. Eu uso... Tá vendo? Opção 2 ali, tá vendo? Que vai fazer o quê? O segundo aqui, ó. Ele me dá... Protegido, tá vendo? Enquanto isso, ele vai me dando life, tá vendo? Entendeu? Mesma coisa aqui, ó. Bati aqui, ó. Tá vendo? Talvez eu percebi... Quase não perco life, tá vendo? Enquanto os boss... É mais fácil, entendeu? Porque é sozinho, né. Então, você tem que falar só... Vai e vem. Eu preciso de mais dois globos aqui. Eu nem vou participar da line lá. Eu quero pegar mais um globo aqui. Porque aí eu deixo ele totalmente completo, tá vendo? Mais um. Aqui, aqui. Eu já consigo pegar... Pelo menos um ali na frente, ó. E ele tem um golpe muito forte, tá vendo? Completei. Então, assim... É lógico, aqui, contra o bot, é mais fácil. É, mais fácil. Mas... Na partida normal, também, você tem que ficar... Só preocupado com os... Com os inimigos que atacam você, entendeu? Não sei se vai dar tempo de eu solar um boss. Pra vocês verem, entendeu? Porque já tá quase... Ó, no 15 já é possível solar um boss, entendeu? Temos dois... Um boss em cima e um embaixo. Então, esse aqui, ó. Como funciona? Vamos fazer o herói aqui pra você entender, né. Esse aqui, ó. Eu faço... Pra dar um pouco de dano, né. O tiro 2, que tá no meu W. Me faz proteção. Né. E o 3 é investido, tá vendo? Eu... Eu... Eu tô inimigo mais fraco. Vou investir nesse inimigo aqui, tá vendo? Eu vou tentar chegar nele. Aí, tá de... Não acertei. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, interessante, ó. E eu prefiro deixar com esse stand aqui, ó. Tá? Porque é o stand que vai me dar... Um escudo. Ah, não vai nem precisar... Nem vai precisar lá que já acabaram, ó. Pera. É. Eu queria ser que fosse um pouco mais longo. Mas... Eu vou tentar fazer... Continuar aqui, ó. A partida. Mas, entenderam? Dessa maneira aqui... Nível 15. Com essa build aqui. Você pode ir lá no boss. Solar ele. Que não vai ser tão difícil, entendeu? E aí, tem uns caras que escrevem... GG. Mas, filha. Quanto é bot. Bom, basicamente, vocês entenderam, né? Então, no... No... No início da partida. Você coloca ali... A primeira skill. Vamos voltar ali no Salentos, né? Pera aí. Deixa eu sair daqui. Vamos lá. Nas skills aqui. Opa. Aqui, ó. Tá? Revisando aqui na partida. Primeira skill. Que você vai upar, tá? Então vai ser essa daqui, ó. Jornada do Rei. Ok? No level 4. Você vai estar upando isso daqui, tá? Laminas duplas. Que ela vai estar batendo... Duas vezes. Ok? Isso aí vai te dar bastante... Muito mais dano que você... Que você possa imaginar. No 7. Fogo renovado. Bateu e recupera a vida. Certo? No 10. Barricada. Melhor. Porque você se protege. Podemos ver se alguém... Tá quase morrendo. Então... Você consegue bater e se proteger ao mesmo tempo. E recuperar sua live, né? Então... Essa build é pra recuperação de live. Aqui... Eu acho fundamental isso aqui. Isso aqui não vai levar muito a pena. Mas aqui é melhor. Porque assim... Você pega um inimigo que está com suporte. Né? Com golpe mortal. Você vai inibir a cura dele. Então... Basicamente você consegue estar golpeando ele. Eu já ganhei muitas vezes. Tando suporte. E tendo um assassino na line. O cara recuperando a vida. E eu metendo bala. E consegue recuperar. No 16. Eu acho mais interessante aqui. O instante da... Alta Forja. Alta Forja. Que ele me dá o escudo. Entendeu? Então eu consigo ficar bem tanque. Principalmente quando está tentando tancar o boss final. O boss de um mapa. No 20. Tá. Vamos lá no 20. Eu prefiro. Temos aqui. Aumenta o bônus das lâminas duplas de fúria. Tá vendo? Olha lá. Lâmina dupla de duplas de fúria. Aumenta a velocidade de ataque. Vara em 15%. Eu prefiro esse. O resto aqui assim. Eu não sei se vale muito a pena. Entendeu? Não. Tá vendo? Pancada colossal. Aferta todos os inimigos. Não. Realmente esse aqui. Então essa vídeo você vai estar jogando. E depois aí você me fala como foi. Então você que assistiu o vídeo até o final. Deixa o seu likezinho aqui. Nos comentários. Você viu que é bem de boa. Bom gente. É isso. Eu vou ficar por aqui. E é um herói que eu joguei bastante. Não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui no perfil. Deixa eu colocar heróis. Eu estou querendo mostrar para vocês. Pelo menos quantas partidas eu tive com o herói. Deixa eu ver. Vitórias. Só vendo. Foram 260 partidas. Então eu vou tentar fazer sempre um vídeo com o herói. Que eu tenha pelo menos acima de 100 partidas. Então esse aqui. São 260 partidas. Então é um herói que realmente eu sei do que eu estou falando. Né gente. Então deixe seu comentário. Deixe seu likezinho aí. E até a próxima pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.